Economia agora. Um novo acordo prevê a repactuação de dívidas de grande volume e que se tornaram impagáveis para os consumidores. São as super dívidas. Dívidas acumuladas durante vários meses, muitas vezes com juros exorbitantes que se tornam uma bola de neve. Esse é um cenário comum entre usuários de cartões de crédito ou pessoas que não conseguem pagar em dia prestações de empréstimos ou financiamentos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, 78% dos brasileiros possuem grandes débitos. Essas pessoas ganharam hoje um mecanismo legal para tentar sair da espiral de dívidas. O superendividamento é um problema relevante na sociedade brasileira e esse nosso acordo visa a aprimorar os mecanismos de mediação e de conciliação para agilizar esses acordos e dar um pouco mais de paz, eu diria, pessoal, para as pessoas que enfrentam esse problema. O acordo, que foi proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o governo federal, prevê a capacitação de agentes da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, para mediar a resolução dos casos de superendividamento. Todos sabem que o superendividamento representa, na verdade, uma morte civil do cidadão. Na medida em que ele fica superendividado por motivos alheios à sua vontade, ele deixa de participar como membro ativo da economia brasileira, seja como consumidor, seja, enfim, como agente econômico. Nós vamos conjugar os esforços para permitir que os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os SEJUSC, que têm prestado um relevante serviço para a cidadania, e também agora os PROCONs estaduais e municipais, possam trabalhar conjuntamente para atuar na mediação, na conciliação e resolver esse gravíssimo problema que representa o superendividuamento e que também integra esse fenômeno do superendividuamento, o risco Brasil.